O dia 18 de março deste ano entrou em vigor o novo Código de Processo Civil. O documento define como deve ser levado um processo comum na Justiça, com prazos, tipos de recursos, competências e formas de tramitação. Ele regula a maioria das ações judiciais do país. E para falar sobre as principais mudanças no Código de Processo Civil, eu recebo aqui no estúdio um dos juristas que participou ativamente da comissão responsável por elaborar o novo Código. É o professor da Universidade Federal da Bahia, Fred Didier Júnior. Professor, obrigado pela sua participação. Obrigado a vocês pelo convite. Professor, como se deu a sua participação nessas mudanças? Veja, o Código, para você ter uma ideia, ele foi apresentado ao Senado Federal em 2010, junho de 2010. e tramitou no Senado Federal de junho de 2010 até dezembro de 2010, quando ele foi para a Câmara. Chegou na Câmara, ele começou a tramitar na Câmara em agosto de 2011. Foi quando eu fui chamado para coordenar o grupo de juristas responsável, o revisar o que o Senado havia feito. Fiquei na Câmara trabalhando com isso de agosto de 2011 até março de 2014, quando o Código foi aprovado na Câmara. E aí teve que voltar ao Senado. E aí, na volta do Senado, eu me ajudei nessa volta do Senado até a aprovação, que foi no dia 17 de dezembro de 2014. Então, eu fiquei esses três anos e meio, mais ou menos, intensamente dedicados a isso. O professor, o antigo Código, ele é da época da ditadura, tem 43 anos, e na elaboração do Novo, houve uma participação da sociedade. Como que foi essa participação? Veja, houve uma participação muito intensa da sociedade. Porque, como eu lhe disse, houve a tramitação na primeira fase no Senado, uma primeira fase na Câmara e uma segunda fase no Senado. Então, tramitou durante quatro anos e meio, três vezes, duas no Senado e uma na Câmara. Em todas essas tramitações, houve audiências públicas, houve participação das entidades civis, das entidades que atuam no mundo jurídico, das entidades corporativas, como advogados, leiloeiros, economistas, oficiais de justiça, todos eles participam, contabilistas, todos eles sugerindo. O pessoal que trabalha com informática, sugerindo também. Então, houve uma... O governo também entrou muito forte, com uma equipe muito bem qualificada. Então, para que você tenha uma ideia, só na Câmara foram 200 entidades que participaram. Foram mais de 30 audiências públicas só na Câmara. Foram mais de 900 emendas parlamentares só na Câmara. E sabe que uma emenda parlamentar não é bem o parlamentar que faz. Ele recebe da sociedade e encaminha a emenda. Então, foram 900 emendas protocoladas. Fora as emendas que não são protocoladas, são emendas informais que vão chegando à medida em que as discussões vão surgindo. Eu me lembro claramente de um dia, numa votação sobre ações processórias, que é um tema ideologicamente muito pesado, porque tem de um lado o MST, de outro lado a bancada ruralista. Nesse dia, estavam os dois, o MST em peso lá, com trabalhadores atrás, na época das movimentações de junho de 2013, com o pessoal da bancada ruralista. Os dois lá discutindo e conseguiu chegar a um bom acordo. Tanto que as processórias foram bem revistas no novo código a partir dessa participação da sociedade. A sociedade foi ouvida, participou. Tanto que o código é um código que espelha as vontades de muitos segmentos sociais, muito diferente do Código de 73. Sim, e o novo código dá mais força à conciliação. Esse seria um caminho para agilizar mais os processos? É o que se espera. Diversos estudos demonstram que a solução dos conflitos por acordo tende a ser mais rápida e mais efetiva. Mais rápida, porque ela tende a chegar antes da decisão do juiz. E mais efetiva, porque, de um modo geral, as pessoas, quando fazem um acordo, tendem a cumpri-lo. Tendem a cumpri-lo, diferentemente de uma decisão judicial. Então, o código apostou decisivamente nisso. Portanto, ele vem confirmando uma tendência do direito brasileiro desde 2010 de apostar nisso. O código apostou. Vamos ver se vai dar certo. Sim, e a jurisprudência também. Ele dá uma importância maior à jurisprudência. O que seria isso, professor? Veja, o código parte da premissa de que quando os tribunais, que são os órgãos superiores, definem a interpretação do direito, dizem como o direito deve ser interpretado, essa interpretação dada pelos tribunais superiores tem que ser seguida. Por quê? Para que todas as pessoas que estejam naquela situação sejam tratadas da mesma forma. Então, por que você busca esse tipo de regulamento? Primeiro, para tratar as pessoas com igualdade. Pessoas em situações semelhantes devem receber tratamento semelhante do judiciário. Segundo, por que isso agiliza demais o processo? Por que agiliza demais? Porque haverá um desestímulo aos recursos que sejam contrários a esses precedentes obrigatórios já afirmados. Além de desestimular a própria propositura de ações que sejam contrárias a esses precedentes. Então, você desestimula ações temelhárias, desestimula recursos temelhários e trata as pessoas com igualdade. Sim. Professor, há uma diferença entre o código civil, ele é diferente, né? O código de processo civil do código civil, do código de processo penal... Do código penal. E do código penal. Qual seria essa diferença principal do novo código de processo civil para esses outros códigos? Você tem que fazer o par. Tem que trabalhar sempre com o par. Código civil, código de processo civil. Código penal, código de processo penal. Então, a lógica é uma lógica de par. Então, tudo que eu falar para um par serve para o outro. Só que o que muda é civil e penal. O penal cuida dos crimes. O civil cuida das condutas nas relações entre pessoas, em particular, nas relações civis. De família, de contratos, de propriedade, de posse, de vizinhança. Isso é o que cuida o código civil. O código civil é um código de condutas. É como se, numa metáfora, é como se ele fosse o projeto de um arquiteto. O projeto de um arquiteto, ele projeta o que ele quer que aconteça. Ele acha que a casa tem que ser assim, assado. Ele faz um projeto de mundo ideal. É o que o código civil faz. Ele projeta como as pessoas devem se comportar. Só que isso é um projeto. A vida é complexa. Nem todo mundo obedece o direito. Nem todo mundo cumprindo o direito da mesma forma. E aí surgem os conflitos. Quando surgem os conflitos, de duas a uma, ou as pessoas chegam a um acordo e resolvem aquele problema, ou vão ter que ir buscar uma terceira pessoa para resolver. Quando busca uma terceira pessoa para resolver, estamos diante do judiciário. E aí vem o código de processo para regulamentar como funciona a atividade judicial para resolver os conflitos que não foram resolvidos por acordo, que foram levados ao judiciário. Então, o código de processo é uma espécie de regulamento do jogo. É um regulamento do jogo. Como é que se disputa quando não há acordo para a solução de um problema? Então, eu costumo comparar o direito processual com o engenheiro. O direito civil, o direito material, é o arquiteto. O direito processual é o engenheiro, porque o arquiteto projeta. O processo concretiza. Ele realiza aquilo que foi projetado. Então, essa é a comparação. E a relação do penal e o processo penal é a mesma coisa. O direito penal, ele estabelece quais são os crimes e o processo penal estabelece como se apuram os crimes. Como é que você vai apurar uma acusação de cometimento de um crime? Sim, professor. Como que essas mudanças vão impactar diretamente a sociedade? Como elas vão sentir isso, essas mudanças? É, veja. As pessoas... O Brasil tem 105 milhões de processos em andamento. 105 milhões de processos. Desses, eu suponho... Vou chutar aqui, mas com alguma margem de correção, eu suponho que uns 90... Entre 90 e 95 milhões são cíveis. Processos cíveis. Todos eles são impactados pelo novo código. Todos. Então, é a lei brasileira que mais causa impacto na vida das pessoas. Mesmo que as pessoas não saibam. Por quê? Todas as relações jurídicas brasileiras. Todas. Relações jurídicas travadas. Tirando as relações penais, que são as de crime, são atingidas pelo novo código. Todas. Então, se você compreende que o acesso à justiça é um direito fundamental num Estado democrático e todos podem ir ao judiciário buscar a proteção dos seus direitos e ver um código que redefine como se vai ao judiciário e como o judiciário deve tratar a sua demanda, o impacto é total. E, professor, os processos serão julgados de acordo com a ordem de chegada, não é isso? Veja, não é bem a ordem de chegada. É a ordem em que o processo fica pronto para poder ser julgado. Que não corresponde exatamente à ordem em que o processo foi instaurado. Porque, imagina, o processo pode ter sido instaurado em 2010 e ainda não está pronto para ser julgado. O processo pode ter sido instaurado no ano passado e já está pronto para ser julgado. A ordem que deve ser observada é a ordem de conclusão. Por que é a conclusão? É quando o servidor diz para o juiz que o processo está pronto para ser julgado. Então, o que é que o juiz tem que fazer agora? Ele tem que observar a cronologia da conclusão. Os processos que estão prontos há mais tempo devem ser julgados antes. Isso não quer dizer que os processos mais antigos são julgados antes. Os processos que estão prontos há mais tempo devem ser julgados antes. Essa é uma mudança importante, uma mudança simbólica, muito simbólica, porque o objetivo é dar um tratamento mais republicano aos processos na medida em que você vai dar um tratamento impessoal. Não é a pessoa do caso, não é o advogado, é a antiguidade, a antiguidade da conclusão. É uma medida, no entanto, que foi muito combatida pelos juízes. Os juízes não gostaram disso. Tanto fizeram que conseguiram uma lei agora em fevereiro que transformaram essa exigência em uma exigência apenas preferencial. Antes era uma imposição. A partir de fevereiro, com a mudança que foi feita no código, se colocou advérbio preferencialmente. Então o juiz deve observar preferencialmente. O que significa dizer que para ele não observar, ele vai ter que fundamentar. Sim, professor, o novo código já está valendo. E como tem sido a adaptação da justiça e dos profissionais de justiça às novas regras? tem variado muito. O Brasil é muito grande e tem realidades muito distintas. Então tem tribunais, por exemplo, que já se adaptaram totalmente. Tem outros que estão se adaptando. Os tribunais superiores estão começando a se deparar com os primeiros problemas. Eu acho que tem sido melhor do que eu imaginava que seria. Há uma boa vontade maior do que eu imaginava que teria, tendo em vista que se trata de um código com uma mudança muito significativa. Muito significativa. Que atinge 100 milhões de processos em andamento. Então, para você realmente, essa fase de transição vai ser uma fase um pouco longa, mas tem sido nesse mês, quase mês e meio de vigência, muito melhor do que eu imaginava. O que para mim é uma satisfação muito grande, porque eu tenho uma relação muito afetiva com o código. Então, eu quero que o código se desenvolva bem. Ok, professor. Fred Didier Júnior participou da elaboração do novo código de processo civil. Muito obrigado pela participação, pelos esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Muito obrigado a vocês.